Vamos só abrir a nossa reunião então, com a imprensa e tal, dizer que é um prazer estar recebendo aqui o prefeito eleito Edinho Araújo, o seu vice, toda a equipe de transição, que na verdade cresceu um pouco, mas são quatro, é isso? Ou cinco? Cinco, né? Mas não há problema nenhum. E estão aqui com a nossa equipe, que nós vamos disponibilizar todas as informações que são importantes e fundamentais para que a nossa cidade continue tendo esses avanços, que apesar da crise do Brasil, Rio Preto se mostrou uma cidade assim, até eu usei muito esse jargão com a imprensa, né? Que o Brasil parando, mas Rio Preto continua bombando. E bombando pelos projetos que fizemos, prefeito, grandes projetos e pelos recursos que conseguimos. Você vai pegar a cidade com, tanto que eu, quando assumi a prefeitura, assumi um orçamento de 660 milhões e agora vamos entregá-la com um orçamento de 1 bilhão 800, um pouco mais de 1 bilhão 800 milhões, quase três vezes maior. Próximo de 1 bilhão e 900. Então, isso para mim é uma alegria, uma satisfação, porque eu também recebi uma cidade boa, não é? Mas nós fizemos, aproveitamos, na verdade, os momentos, as oportunidades e criamos aqui um banco de projetos importantes que o senhor vai receber. Estamos terminando as obras anti-enchente, mas entramos forte nas obras da mobilidade urbana, que a maioria serão terminadas, inauguradas no seu futuro governo. Obras da mobilidade que representam um recorde de volume de recursos, 210 milhões de reais, uma parte já concretizada, mas os corredores de ônibus, a Estação Central Parque, os terminais dos bairros que vai integrar tudo isso. Fora isso, as obras da mobilidade, já o viaduto da região norte... O viaduto da cidade é financiamento? É financiamento. É financiamento. É financiamento. O viaduto da região norte que já está pronto, mas o da capitão Faustino, que o projeto já está na caixa sendo analisado, o senhor deverá iniciar e terminar. Aqui na região da Represa, uma outra obra importante, com a duplicação da BR-153, nós acreditamos que ela fosse ser mais célebre, mas como não foi, nós fizemos a nossa parte daquela ponte estalhada para a região dos Damas, da região de Chimite, do Brejo Alegre, mas já deixamos um compromisso, porque nós adotamos uma nova forma de, ao incluir áreas no perímetro urbano, nós passamos a determinar que os loteadores, eles tivessem contrapartidas para com a Prefeitura. E uma contrapartida que está ali, já determinada, é a continuação da outra pista pelo Lago 3 da Represa, que vai sair lá, naquela região da Ponte Nova, que nós fizemos, que liga a Avenida do Dama na Caique, fazendo a Avenida do lado de cá, uma contrapartida que será feita por um dos loteadores. Mas mesmo assim, já com essa ponte estalhada pronta, já desafoga muito o trânsito daquele local. E assim, na educação, o senhor vai pegar 17 escolas novas que fizemos, mais 5 que estão em construção, 3 escolas infantis, creches, mais de 500 vagas e 2 escolas fundamentais. As escolas das creches são reformas? Não, uma creche nova no solo sagrado e 2 adaptações, que ao todo devem dar em torno de 500 vagas de creche, praticamente zerando o déficit de creches. Na saúde, e duas escolas fundamentais, que serão em torno de, perto de mil vagas novas de escola fundamental. Na saúde, estamos terminando o complexo pró-saúde, que é uma grande obra. Lá vão ter o novo hospital dia, ali ao lado do centro especializado da mulher. E estamos, vamos inaugurar, acredito que não, senão vai ficar para você inaugurar o OBS lá do Lealdade e Amizade, que está também bem adiantada. E lá no Luz da Esperança tem uma outra escola fundamental. Esque a gente fala, a escola fundamental do Luz da Esperança e do Jardim Caetano. Enfim, são muitas e muitas obras e projetos prontos para que sejam terminados. Os corredores de ônibus, 42 quilômetros de corredores, 100 quilômetros de calçadas, todas com acessibilidade. Então, é uma, na verdade, com todos os recursos 100% garantidos. Então, eu acho que mesmo o Brasil passando por esse momento difícil, esses financiamentos são todos financiamentos muito interessantes, são semelhantes até àquele que você fez, acho que até em condições melhores do que da estação de tratamento de esgoto. Melhores, Tiago? Melhores? Eu acho que se não for melhor, são iguais. Porque foi muito bom aquele. O Repafonte é mesmo, né? É BNDES. É BNDES. É BNDES, né? É BNDES. É porque o governo novo, ele facilitou que nós fôssemos incluídos nas cidades de porte médio da mobilidade urbana. É porque eu me lembro que quando saiu, abriu-se a possibilidade de financiamento, diz que não havia, não havia linha de financiamento para saneamento, né? Foi o primeiro projeto nosso e foi muito importante. Na obra de enchente, Andaló já está 100% pronta, né? A Zé Muni, Andaló, obra de enchente. Na Badi, ficou um pouco para trás, porque lá tem uma parte que é a OGU. Mas agora, com a sua boa relação lá, o governo... Tem a OGU lá? Tem a OGU lá. Na Badi e Bassite. Então, houve um atraso, mas está 70% pronto. Precisa terminar o canal acessório, né? E na área habitacional, tivemos um recorde de construção de 10 mil residências novas e vou deixar já um projeto pronto de mais 1.600 para que seja construído no seu governo. Qual faixa que é? É a faixa, na verdade, é a faixa 1,5. É uma faixa 2, mas até 3 salários mínimos. Ah, eu conversei. É que está vencendo este mês a inscrição, parece. Não, não. Eu falei com o ministro, não tem essa daí? De projeto? Não, nós abrimos um cadastro novo na Incop, né? E a Incop está cadastrando as pessoas. Agora tem que chamar para fazer os documentos. O que der para fazer ainda dentro do nosso governo, nós vamos fazendo. Quero governar forte para deixar a cidade bem preparada para você. Até o dia 31 de dezembro aí eu vou virar avô de novo e vou descansar um pouco e desejar boa sorte e que Deus o abençoe aí em tudo aquilo que puder fazer. Bom, prefeito, eu quero reiterar o meu agradecimento a você, a sua equipe, as circunstâncias da vida e da política, em determinado momento eu transferi o governo a você. Verdade. Foi uma transição pacífica, democrática, republicana e da mesma forma você retribui a sincerar. A cidade continua, a governabilidade e as ações administrativas são contínuas, não há interrupção. Muda-se o comando pela força do povo e pelas eleições, mas a população e a cidade é a mesma. Tem que merecer de todos nós o maior respeito e muito trabalho. Então, eu quero dizer que a nossa disposição é a melhor possível de darmos solução, porque o janeiro é o mês de chuva, o fevereiro é o calendário escolar e os serviços públicos não podem sofrer interrupção. Então, eu lhe passo as mãos, uma solicitação no sentido de conhecer, para que a gente não chegue aqui com alguns novos secretários e não saiba o que está ocorrendo. Então, este é o único objetivo, é de dar continuidade às obras que estão sendo realizadas pelo seu governo. Então, está aqui o estudiante, com o Ail Ripe, e a partir daqui eu gostaria de passar para o Zé Caboreira, que vai estar em contato com a comissão e com os seus secretários e com o procurador-chefe, para que nós possamos ter essas informações. E nós vamos nos falando, não é? Vamos nos falando. E vamos deixar aqui à disposição os secretários, que vocês quiserem chamar também, à medida que os documentos de secretarias forem ficando prontos, eles vêm para dar as explanações, aquilo que vocês acharem que é possível. Eu queria, acho que é desnecessário dizer, mas que eu quero que, e eu sei que eu estou diante a minha equipe é a responsável, eu conheço a sua equipe, especialmente o Vedrone, nós vamos tratar isso com a maior seriedade, não queremos que haja nenhuma questão menor, acho que o importante é que nós estamos tratando de um assunto seríssimo, eu e o presidente do Dom Domílio temos a maior responsabilidade, quero aqui dizer que nós vamos, no sentido de contribuir, portanto, os elementos, os diálogos terão que ser também tratados da forma mais republicana possível, da forma como eu e o prefeito estamos aqui nos relacionando. Então, eu acho que essa deve ser a filosofia de trabalho que deva ser conduzida, está certo? Nós não apoiaremos nenhuma medida que não seja ela de acordo com os princípios mais elevados da República e com respeito absoluto à democracia. Eu vou dizer que da mesma forma que a postura que tive quando você me passou o governo lá em 2009, final de 2008, começo de 2009, eu vou ter agora também contigo. Deixei o prefeito governar, mesmo depois de ter ganhado a eleição, aprovando os projetos que ele achava por bem aprovar na Câmara, sem interferência minha como prefeito novo eleito. governou integralmente até o dia 31 de dezembro de 2008 e eu quero trabalhar também até o dia 31 de dezembro de 2016 para entregar o melhor governo que puder. E com toda certeza vamos entregar. E com volume de recursos e de obras, as que estão já em andamento, garantidas aí para que sejam terminadas e possam fazer de Rio Preto uma cidade cada vez melhor. Inclusive com relação à regularização dos loteamentos, que nós tivemos um recorde em Rio Preto na regularização fundiária dos 109 loteamentos existentes, 53 já regularizados. Colocamos luz naqueles que faltavam, 100%, e uma grande parte, o SEMAI, está fazendo, colocando água e esgoto. E o SEMAI também está com grandes obras. Estou vendo aqui o Nicanor, que foi superidente, inclusive no meu governo. Nós deixamos ele lá um ano e meio, um ano e quatro meses, mesmo depois de ter tomado posse, para que terminasse os ajustes da usina de tratamento de esgoto. Você vê que realmente foi muito republicana a nossa transação em termos de passagem de governo. E hoje nós estamos com obras de ampliação da estação de tratamento de esgoto. É importante dizer isso porque a cidade cresce tanto que a estação já ficou pequena. Então já tem lá recursos para expandir a estação de tratamento de esgoto e também a reforma da estação de tratamento de águas, que já está em andamento, um grande projeto para ampliar a água de superfície que é fornecida à nossa população através da represa municipal. Então eu acho que são vertentes importantes que vão ficar marcadas aqui na história da cidade e na história dos nossos dois governos. Que um está dando continuidade ao outro e tenho certeza que você vai manter isso num ritmo importante que a cidade deseja. Muito bem. Agradeço também a todos. Eu só queria perguntar qual será a estratégia de trabalho para que essa transição seja efetivamente colaborativa e eficaz. O senhor falou aqui no nome do doutor Zeca, o senhor disse também que pode ser na sala de reunião da procuradoria, de forma que a gente possa, doutor Zeca, analisar isso. Se tivesse uma sala, uma sala que você tivesse disponibilizado, uma sala de reunião. Que não seja uma sala sua, uma sala comum, né? Não, ela é separada, é que a procuradoria nova... Ah, perfeito. É separada, não é mesmo uma sala de reunião. Ah, entendi. Não, não, é uma... Não, não, é uma... Ah, tá bem. É bem funcionado. Por exemplo, é para a gente saber como é que nós vamos... Me permite... Pois não, pois não. Pois não. Nós tínhamos conversado com o prefeito Edinho e propôs, isso está no expediente, se entregue, e da escolha deles, se isso for possível, escolher cinco funcionários de casa, né? Alguém ligado ao SEMAI, as finanças, a procuradoria, cinco servidores de planejamento, para que fizesse a ponte entre a comissão de transição nomeada pelo prefeito Edinho, certo? No recolhimento das informações e houvesse um espaço reservado para isso. Aqui dentro da profissão, ou no oitavo andar, ou no caso, ou na procuradoria. Essa sala de reuniões da procuradoria, ela vai piscar full time para isso aí. Então, esses servidores e mais os secretários, por necessário, nós vamos discutindo, conversando e encontrando o melhor caminho. Esses detalhes, vocês podem acertar, acertar entre vocês, não tem problema nenhum. Tá bom? Professor Aldebreus, só o seguinte, você falou ainda, ali na nossa conversa inicial, a questão, desligue num secretário para tal pasta. Esse secretário poderá visitar as condições físicas? Eu acho que aí não, aí fica complicado. Complicado? Porque atrapalharia, eu não gostaria que isso intervisse no funcionamento das secretarias. Mas as informações, podemos chamar qualquer secretário para que viesse até aqui e explanasse todas as dúvidas e... Bom, então, o engano seria não na secretaria específica, mas nesse local... Nesse ambiente, que sim. Porque senão é... Prefeito Edinho, eu quero fazer para ti tudo o que você fez por mim. É, mas eu confesso que, eu me lembro que na época o Adil saia testemunha, eu disponibilizei a tudo, não me lembro se tem esse tipo de... Mas está tudo disponibilizado. É porque, senão... Eu não me lembro. É, não, não me lembro, eu só quero, nós não queremos atrapalhar, nós só queremos é contribuir e o objetivo é que a transição seja no sentido de não ter solução de continuidade. Assim será. Não queremos, eu sei que há, o governo que sai fica sempre aquela expectativa e quem também, está certo, o governo que entra, tudo tem expectativa, nós temos que controlar todas as expectativas, está certo, o importante é a cidade e o bom governo, que você não tenha nenhum problema... Mas qualquer dúvida pode chamar os secretários, eles virão em audiência com a comissão... Não, é importante que isso fique esclarecido, né, está certo. Prefeito, eu quero agradecer a você mais uma vez e toda a sua equipe. Obrigado, obrigado Edinho, obrigado. Um abraço. Um abraço. Um abraço.